Eita magrela, ela tá buchuda e não sabe quem é o pai, olha. Diga aí, pior ainda viu. E tu sabe que ela tem marido? Ainda é bom agora? Pois é, ele vai criar pensando que é dele. Mas vocês estão felizes, né? Mas sempre estamos felizes. Eita, ainda bem que tu chegou. Olha, deixa eu dizer, tu sabe quem é carmelito do depósito? Não, não sei não. É o depósito que abriu agora de bebida. É, na rua abaixo. É, na rua abaixo. É, fica perto daquela esquina que tem ali, que dobra pra ali pra cima. Olha, 5 caminhões de bebida, de cachaça. Chegou pra sair do negócio dele. Diz que ele tá dando 200 reais a cada pessoa que for descarregar. A diária. A diária. E bebida à vontade, cachaça à vontade. Mas diz que no fim, cada carreta, ele vai dar 2 gravidas de cachaça. É bom, né? Mas ela não pode ir, né? Não, já disse lá que ela não vai não. Ela não quer mais fazer isso. Não, não, eu vou. Eu sei que tu vai. Eu vou que tu precisa ganhar dinheiro. Tu vai? Eu quero ganhar dinheiro, rapaz. Após, se você quiser ir, 200 reais a diária e cachaça à vontade, quem quiser. Mais ou menos, eu sei lá, eu vou agora. É, nessa esquina que vai, que sobe. Eu vou lá, eu quero ganhar dinheiro. Eu vou lá, eu quero ganhar dinheiro. Eu vou lá, eu quero ganhar dinheiro. Eu não estou sem ela, tá vendo? Eu acho engraçado essas coisas, Magrela. Achei, achar dinheiro, foi? Cada risada boa. E a pessoa para rir precisa achar dinheiro, é? Cadê Zé, Xaninha? Eita, eu nem te conto. O quê? Zé foi descarregar uma escarrada de bebida no depósito de Carmelito. Sabe o que é Carmelito? Não. É um depósito novo de bebida que abriu agora. É bem, velho. Diz que paga bem, 200 reais a diária, é? A diária? Ainda ganha bebida. E ganha cachaça à vontade. É não, Xaninha. É, e diz que no fim, diz que vai dar duas caixas de cachaça para cada uma, é? Tá prestando mais gente lá? Tá prestando gente, parece que é cinco carras de cachaça. É na rua do quartelão descendo, né? É, é. Vê logo o nome escrito Carmelito Bebida. Eu pergunto, tá pergunto? Eu vou lá também, Xaninha. Vai lá? Eu vou lá também. Vê que eu consigo trabalhar também lá? Consegue que tá faltando gente. Tá na falta de bebida. Lotado. Lotado. Após eu vou, Xaninha. Eu vou lá, eu vou. Eu vou agora, Xaninha. Eu tô indo, Xaninha. Olha lá aí. Era Marconi? Era Marconi. Por que o seu correndo? É desfile, é? Um passo depois o outro chega. Por que o seu correndo? Ele foi trabalhar, Marconi. Trabalhar? Descarregar um caminhão de bebida no depósito novo de Carmelito, que abriu agora, essa semana. Ele nem chamou eu? Lá tá crescendo de gente. Se você quiser, aí você vai. Acho que alguém lembrou da Xaninha. É, ele acha que você porque... Descarrega cachaça, é? Descarrega cachaça. 200 reais a diária. 200 reais a diária. 200 reais a diária. E diz que cachaça a vontade. Diz que é só abrir para os povos bebê. E diz que quando terminar, Diz que ainda vai dar duas caixas de cachaça pra cada um trazer pra cá. Não, 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 eu vou. Eu vou, Marconi. 200 reais a diária eu vou. Eu vou na rua, aperta a roupa abaixo ali. Fica ali na esquina. Eu acho. É 200 reais. É 200 reais. O nome é Carmelito Bebidas. Eu vou agora. Fala. Esse povo pra trabalhar com bebida é ligeiro demais. Mas foi rápido. E a volta quando eles voltaram? Não, eu não tô comprando a volta não. Pois é, Bilu. Deu certo. Saí de tudo correndo pra descarregar os caminhões de cachaça. Só que nem tio. Bilu, se tu vê a alegria deles pra descarregar as cachaça. Olha, quando eles chegam lá com o cimento. Desce pra cá, que hoje o dia é nosso. Vamos fazer a festa. Vamos passar os dias descarregando cimento. É isso aí. Vem pra cá e eu tô esperando tu, hein? Vai pro Brasil. Bilu, minha filha, eu tô preocupada com esse namoro de Chiqui. Por que, mulher? Porque essa namorada de Chiqui não presta não, Bilu. Quem foi que disse, Chiqui? Todo mundo, Bilu. Diz o que? Coisa dela. Eita. E o Chiqui agora dessa vez se apaixonou, viu? Será? Será? E eu ouvi dizer que ela fala mal da senhora. Fala mal de mim. Por que ela fala mal de mim? Eu sei. A pessoa que já começa a falar mal da sogra. Sim. Já não é bem-vinda. Não é de confiança, viu? Não é de confiança. Mas eu não sei o que fazer não pra Chiqui acabar com esse namoro, não. Ah, será que aquele acaba, hein? Bilu não dá certo não, Bilu. Essa mulher não presta não, Bilu. Além de ter dois filhos do outro homem. Mentira. Tem. Dois filhos, tia. Ah, pois já sei, Chani. Eu vou contar uma historinha a ele. Bem bonitinha. Será que tu contou as minhas ideias boas, Bilu? Eu vou contar uma historinha a ele. Pra ele poder desacabar esse namoro. Eita. Eu ia te agradecer muito, Bilu. Ô, Monique, cadê a senhora? Ô, eu tô aqui, Chiqui. Ei, eu tô indo pra casa de... Claudete, né? De novo, gente? A minha mulher, né? Quem? Claudete. Rapaz, eu tenho uma história dessa mulher. Mas será que é da mesma Claudete? É. Da minha namorada? Daquela rua abaixo que tem dois filhos? Ela mesmo. Meu filho. Diz que essa mulher só nabla. Só acorda de madrugada. Com os cabelos arrupiados. Uuuuh. Fazendo no meio do povo. Oxe, parece um lobisomem, é? Sim. Diz que sai no meio da rua, correndo atrás do povo. Diz que quando se acorda de manhã, é como se nada aconteceu. Tem vezes que ela aparece, sabe aonde? Na casa de Bernadette. Tem vezes que ela aparece na casa de Bartolomeu. Deu meu lindo. Do nada, do nada. E outra? Ah, minha namorada? E outra, ela já foi casada duas vezes, que esses meninos é um de cada pai. E é? E disse mais, esses maridos dela sumiram. Somos do nada, disse que o marido dela anoitece e amanhece em casa. Não, não, peraí, peraí. Conta essa história direito, mãe. O marido dela sumiu. Ninguém explica quando eles olham. É. Rapaz. Somos do nada. Será que ela faz alguma coisa? E outra, pegava o dinheiro dele todinho, gastava. Diz que de noite, quando ela ficava sonobra, ia para as festas. Quando voltava, era toda bagunçada, o batom todo borrado. Quando se derra na cama, que acordava, o marido sumia. Oxe, quando voltava, o marido sumia? Era. E disse, quando ela fica sonobra, o primeiro canto que ela vai é para você pegar o dinheiro. É? Desse jeito, viu? Rapaz. Eu ia dizer a tu, esqueci, ó. Mas pode ir lá, vá lá. Eu ia dormir hoje, mas é. Vá lá, gente. Vá lá, gente. Não chega muito tarde, não. Não é tão bom dormir assim quando a gente está namorando junto. É ótimo. É muito bom. Mas e se eu dormir e desaparecer depois? Não, mas não acontece não. Isso aí faz o passado. Não, gente. Com você, ela pode não fazer. Mas o marido dela apareceu, né? Todos dois. Não, apareceu, sumiu. Desapareceu. Desapareceu. Ninguém está modelizando, mas... Pera, eles não apareceu não? Não, apareceu mais não. Sumiram? Sumiu. Sumiu. Vai lá, não está ela? Ela deve estar te esperando. Eu vou dormir com ela hoje. Vai. Parece a primeira vez, mas ela... Vixe, o marido disse que eu decitei em mim. Minha primeira vez foi dormir lá, né? Só ficou a roupa. Misericórdia. Vai lá, Chiquinho. Pera aí, viu? Tem café da manhã? Acho que ela deve cozinhar tão bom. Deve ser, né? É, ela me chamou para tomar um café mesmo hoje lá. Eita, disse que teve eu que tomou um café, minha filha. Não sei nem o que aconteceu. Não vou nem dizer. Pera aí, mãe. Tá chamando aqui. Eu vou fazer uma ligação aqui. Pera aí. Pera aí, tá chamando. Alô? Aldetinha. Mulecinha, ei. Não me leva mal, não. Mas eu gostaria de terminar o nosso namoro. Eu sei. Eu sei que mal começou. Eu sei até que tu me convidou para ir dormir aí hoje. Mas é porque... É porque eu acho que eu não estou no ponto, sabe? De namorar. Não estou preparado para namorar ainda não, sabe? Muito novo. Eu tenho que pensar melhor. Abre a mente. Abre a mente, viu? Mas você me perdoe. Mas eu não vou poder não, minha filha. Você pode arrumar outro, viu? Arrume outro, viu? Seja feliz. Tchau. Ela fica brava, viu? Não pode nem passar na rua dela. Vixe Maria, mãe. Agora... Você vai pela rua, né? Eu não vou nem sair de casa mais, não. Ela fica brava. Vai com as orelhas, viu? Deus é, mãe. Não tá vendo? Pois é, Chiquinho. Presta atenção quando forma uma namorada, Chiquinho. Daqui a pouco estava o cartaz. Chiquinho desapareceu. E sem as orelhas. E sem as orelhas ainda, mãe. Tchau, tchau, tchau.